Se esse amor ficar entre nós dois Vai ser tão pobre, amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas E um amor a dois profunda O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita a tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa no altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo tudo em fim Mas compreendi que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero? Se eu te privo Porque eu mais veneno Que a beleza te deita Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo tudo em fim Mas compreendi que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero? O que é que eu quero? Se eu te privo Do que eu mais veneno Que a beleza te deita O que é que eu quero? Se eu te privo Do que eu mais veneno Que a beleza te deita Se eu te privo Se eu te privo Se eu te privo